Se é você que vai pagar, eu tô dentro. Gorjeta suada. Nas montanhas que separam Demassa de Freujot, não há muitos trabalhos remunerados com moedas. Alguns são pagos com peles, outros com pedaços de pão congelado, mas a irmã de Aigil nasceu doente. A família precisava de dinheiro para mantê-la bem alimentada e comprar remédio. Então, o pai de Aigil fez um acordo com Jasper, o tio de Aigil. Trabalharia na hospedaria de Jasper. No passo da montanha, vendendo cerveja para os comerciantes que estivessem de passagem. Trabalhe duro, viu, disse a mãe dele. Pela sua irmã. Certa noite, uma estação depois que Aigil tinha começado a trabalhar para Jasper, um grupo de clientes chegou quando a hospedaria estava prestes a fechar. Não era comum os viajantes chegarem tão tarde da noite no inverno. Jasper espiou pela janela. Não sei quem são, disse ele, puxando nervosamente a barba escura e farta. A porta se abriu e um grupo de homens de cabelos desgrinhados entrou, sacudindo a neve das botas e mantos. Eles se dividiram e um sujeito mais velho com um manto enfeitado de veludo se aproximou do balcão. Aigil já tinha provado outra cerveja, mas até ele sabia que essa não era das melhores. Por isso era tão barata. Aigil correu para o quarto dos fundos, onde estavam os barris, para servir a bebida. Enquanto a espuma subia nos canecos, ele ficou imaginando o quanto esses clientes dariam de gorjeta. Será que ele receberia uma bolada só do líder? Ou onze gorjetas separadas de cada um? Seu coração batia acelerado. Então, Aigil ouviu um passo pesado do lado de fora. A porta se abriu, e o passo seguinte fez as tábuas do piso rangerem. Aigil empurrou o carrinho de bebidas para o salão principal. O recém-chegado era o homem mais alto que ele já tinha visto na vida. A cabeça raspava nas vigas do teto. Os braços e as pernas eram puro músculo, grossos como troncos de árvore, e o rosto estava coberto por uma barba vermelha e eriçada. As cicatrizes horrendas que cruzavam o corpanzil faziam parecer que ele tinha realmente lutado nas batalhas sangrentas de que os clientes bêbados de Jasper viviam se gabando. O homem de traje aveludado ergueu a mão em direção ao estranho. Você deve ser Gragas, disse ele. Gragas não respondeu. Olhava fixamente para a lista de bebidas pendurada atrás do balcão. Você é Gragas? O mestre cervejeiro, repetiu o comerciante, sem paciência. Gragas virou os ombros enormes e lançou um olhar zangado para o velhinho. Com uma voz tão alta que fez aigil pensar num velho deus, falando das profundezas da neve acumulada, o recém-chegado rosnou, vou querer uma bebida. O ar dentro da sala ficou carregado, como se uma tempestade estivesse se formando no céu. Aigil começou a distribuir os canecos. Suas mãos tremiam. O que é essa tal de acarsten floral? Gragas perguntou a Jasper, apontando para a lista. Que flor é essa? É só o nome do cervejeiro, respondeu Jasper. Não tem flor nenhuma. Aigil entregou o último caneco para o velho comerciante e ficou esperando pacientemente pela gorjeta, mas o homem o ignorou. Seu olhar cintilante estava fixo no enorme recém-chegado, como os olhos de uma raposa antes do ataque. Vou querer a porta dourada, anunciou Gragas. Dizem que é muito boa. Jasper foi até o quarto dos fundos servir a bebida e Gragas foi sentar-se a uma mesa. E então, o que você tem para negociarmos? Perguntou ele. O velho comerciante começou a revirar os bolsos do casaco. Ouvi dizer que você está interessado em mercadorias shurimanes, disse ele. Grãos de várzea. Flores de cacto. Gostei, estou interessado, respondeu Gragas. O comerciante percebeu a presença de Aigil. Cai fora garoto, disse ele. A Aigil não se mexeu. Mas e a gorjeta? Eu disse cai fora, resmungou o comerciante. Todos os guardas riram. Com lágrimas nos olhos, Aigil correu para o quarto dos barris atrás do balcão. Jasper estava lá atrás, andando de um lado para o outro e puxando a barba, ansioso. Que droga, exclamou Jasper. Por que vai querer logo a porta dourada? Essa eu não tenho. Acabou. Nós nunca tivemos. Não tenho como estocar essas cervejas raras. Só estão na lista para impressionar. São caras demais e ninguém nunca pede. E, quando alguém pede, eu misturo umas coisas e sirvo. Ninguém nota. Para Aigil, aquilo parecia roubo. É melhor contar isso para o grandão. Jasper riu. Por quê? Não faz mal a ninguém. Tenho que manter o negócio de pé. Um caneco da Porter é uma semana de faturamento aqui na hospedaria. Jasper encolheu os ombros. Ele não vai nem notar a diferença. Jasper tirou um grande caneco de um dos ganchos na parede e começou a enchê-lo na torneira, colocou força em, em guinale e, por fim, colocou o karsten floral. Quando a espuma começou a subir no caneco, Aigil se deu conta que ele que entregaria a mistura a gragas. Sentiu um calafrio como se um vento noturno tivesse soprado sobre a neve. Quando Jasper empurrou o caneco em suas mãos, ele quase caiu. Calma garoto, assim vai estragar tudo, ordenou Jasper. A Aigil pensou na irmã e no dinheiro que receberia. Depois, caminhou o titubeante pelo piso vazio da hospedaria, tentando segurar o caneco no alto. A voz retumbante de gragas preenchia o ambiente. A receita que estou preparando já tem um gosto bem picante. Preciso de alguma coisa para equilibrar. Quando Aigil se aproximou da mesa, o comerciante se inclinou para a frente. Então, vamos ao que interessa. Isso, rosnou Gragas. Vamos ao que interessa. O comerciante enfiou a mão no casaco e retirou uma caixinha do tamanho da palma da mão, coberta de ouro e pedras preciosas. A caixa reluzente era de longe o objeto mais valioso que Aigil já tinha visto. Ela devia valer umas dez encarnações a mais do que a cerveja fedorenta de Jasper. Ficar perto dela era como estar perto do sol. Lágrimas de Azir, disse o comerciante. Uma especiaria ancestral, extraída de ervas tumulares que só crescem nas ruínas do disco solar. Os imperadores do sol as usavam para temperar hidromel. Interessante, disse Gragas. Quando soube que sua missão era produzir a melhor cerveja de todos os tempos. Bom, fui logo atrás das lágrimas. Foram muitas negociações. Essa especiaria vale uma fortuna, mas eu sabia que você ia querer. Gragas assentiu lentamente com a cabeça, pensativo. De repente, Aigil se deu conta de que, se alguém tivesse capacidade de identificar uma cerveja adulterada, esse alguém seria um mestre cervejeiro em uma missão para criar a cerveja perfeita. Ele tentou pegar o caneco de volta, pensando desesperadamente em uma desculpa. Mas não foi rápido o suficiente. Gragas viu Aigil e a cerveja deixada perto de seu cotovelo. Obrigado, garoto, disse ele, pegando o caneco. Ele deu um grande gole e, imediatamente, Aigil viu suas sobrancelhas fartas se franzirem. As narinas se contraíram. Seu lábio barbudo se torceu, quase fazendo uma careta. Seu olhar vagou pelo salão, e se fixou em Jasper. Aigil teve a sensação de que ia derreter. Ele sabe que está sendo enganado. Mas o mestre cervejeiro não demonstrou desagrado. Em vez disso, estendeu a mão para receber a caixa de joias. Deixe ver, disse ele. Mostre suas especiarias perfeitas. O comerciante entregou a caixa. Gragas levantou a tampa e fungou. Mais uma vez, suas narinas se contraíram. Aquele olfato sensível tinha encontrado outro aroma incômodo. Aigil sentiu o coração parar. Eles também o estão enganando. É falsa. Uma falsificação era perdoável, mas duas? Na mesma rodada? Aí era demais. Gragas olhou de relance para Aigil, só por um instante. Já foi suficiente. Aigil se afastou rapidamente da mesa, como uma lebre da neve fugindo para a segurança da floresta. Então, Gragas se levantou e, ao fazer isso, virou a mesa. Ao mesmo tempo, todos os guardas sacaram machadinhas serrilhadas debaixo de seus mantos. Gragas só posicionou os punhos. Aigil viu apenas partes da briga. Viu o comerciante correr em direção ao balcão e Gragas ir atrás dele com passos gigantescos. Houve um som parecido com uma explosão. Jás perdeu um grito estridente e saiu correndo pela porta da frente. Depois, todos os barris rolaram pelo chão na direção dos guardas, criando uma avalanche com jatos de cerveja e espuma em todas as direções. Todos foram atingidos, exceto um, que estava escondido atrás de uma mesa, pronto para tirar seu machado. Mas Gragas gruniu, um barril voou pelo salão e o guarda simplesmente desapareceu. Assim como metade da parede dos fundos. Aigil ouviu o grito diminuto do guarda se dissipar montanha abaixo. Em seguida, ele saiu rastejando debaixo de uma mesa e viu Gragas despejar o conteúdo cinza empoeirado da caixa reluzente sobre o comerciante que gemia a seus pés. Pó de múmia, rosnou ele. Respeito é bom e eu gosto. Depois, ele viu aigil e franziu as sobrancelhas. Garoto, gritou. Sua voz retumbante fez os cacos de vidro quebrados tremerem no chão. Venha cá. Aigil se aproximou com cuidado. Pensou na irmã e imaginou se seria possível correr mais rápido do que um barril desgovernado. Mande o atendente por menos força ainda a próxima vez, disse Gragas. Depois, aigil viu a caixinha na mão estendida do mestre cervejeiro. A barba vermelha e espessa estava partida por um largo sorriso. E tome aqui sua gorjeta. E aí Obrigado.